Vocês não imaginam como eu estava com saudades de gravar, é uma coisa tremenda. Esse contato, mesmo que a gente passe vídeos maravilhosos, porque a vida do Padre Pio é maravilhosa, o ter esse contato com todos vocês aqui é uma coisa absolutamente fantástica. E hoje eu vou tentar gravar um vídeo. Por que eu digo? Porque há três semanas, quase três semanas atrás, vocês devem ter percebido que eu comecei com uma tossezinha. E, como bom cabeça de espanhol, eu fui levando a coisa, uma gripezinha. Vamos tomar um xarope aqui, um comprimido ali, isso aqui passa. E não passou, não passou, não passou. Bom, fui parar na UTI, resumindo a história, com uma broncopenimônia fortíssima. Foi muito engraçado, porque eu cheguei no hospital e eu ia pronto para uma outra reunião. Eu já tinha marcado outro compromisso. Falei, é uma tossezinha, vai me dar um xarope aqui, resolve o problema. E o médico chega e diz para mim assim, acabou, você não vai sair daqui. É contra o protocolo, você vai para a UTI. Então, aí é aquele desespero, né, se comunicar com a família, etc. Mas faz a gente pensar em muita coisa, muita coisa mesmo. A respeito da vida, a respeito das surpresas, como as coisas acontecem sem a gente esperar, prever ou se preparar. Eu não estava preparado para aquilo e, de repente, lá estou eu, bloqueado. Sem poder fazer nada, sem poder fazer o nosso apostolado, a não ser com o sofrimento, né. E aproveitei bem, nesse sentido que o Padre Pio me mandou muito sofrimento, graças a Deus. E, quem sabe, isso tudo deu para salvar algumas almas, tirar almas do purgatório, né. Então, é uma coisa fantástica. E, durante esse tempo, eu também tive muito tempo de ler. Ler noticiário, ler informações da Europa, todo mundo inteiro, etc., fui lendo. E eu fiquei espantado de ver como as coisas estão se precipitando. Vocês têm essa impressão de que as coisas estão se precipitando? Está indo tudo muito rápido demais. Você que é pai, você que é mãe, Você tem certeza de que seus filhos vão viver num mundo melhor? Tem certeza? Eu não tenho. Eu não tenho. Acho que o mundo melhor, eu já vivi. E acho que todo mundo tem saudades do passado, porque foi quando nós vivemos o que era melhor. Talvez já não fosse tão melhor para os nossos avós, mas para nós, sim. E a gente vê que a coisa vai se precipitando em todas as áreas, politicamente, moralmente, violência, guerras, blasfêmias. Teve uma blasfêmia que fizeram. Ainda tenho um pouquinho de tosse, hein. Uma blasfêmia que fizeram contra a senhora numa catedral da Alemanha, que é uma coisa brutal, mas foi largamente comentado por vários canais aqui, nas redes e tudo mais. Então, eu não vou falar. Mas é uma barbaridade o que está acontecendo. Ou seja, nós temos crise em todos os pontos. Se nós abrirmos um leque de toda a nossa realidade, nós vamos encontrar crises brutais. Brutais. Crise política. Vocês viram a violência. Como desandou, né. Enfim. E aí eu pensei, eu pensei muito e falei, nós estamos no caminho certo. O programa Padre Pio está no caminho certo. No seguinte sentido, a nossa prioridade agora deve ser preparar todos vocês, ou nos prepararmos todos nós, né. Para enfrentar esses dias que estão chegando, e estão chegando muito rapidamente. Alguém tem dúvida? Alguém pode dizer para mim, senhor Daíra, não. 2024, 2030 vai estar melhor. Não, vai estar melhor. Fica tranquilo. O senhor é muito exagerado. Né. Então, daí a nossa correria para distribuir os escapulários e o máximo de escapulários possível. Porque nós temos que preparar muitas almas. Somos poucos. Mas com a ajuda do Padre Pio vamos poder fazer muita coisa. Muita coisa mesmo para salvar almas. Essa é a nossa prioridade. Essa era a prioridade do Santo Padre Pio. Essa era a prioridade dele quando ele falava de nós nos prepararmos para os castigos que viriam. E a gente vê em tantos vídeos, em tantos, em tanto noticiário, a gente vê sintomas disso. Já está estourando. Né. Então vamos ficar esperando ao quê? Vamos nos preparar. E hoje eu vou ter mais um texto na linha da preparação para nós discutirmos juntos, compartilharmos juntos. Vocês vão falar isso daí de novo. É, de novo. Porque eu tenho certeza que nunca será suficiente nós falarmos a respeito dos novíssimos. Nós falarmos a respeito do inferno, da condenação eterna, do juízo. nunca vai ser suficiente. Todo mundo, um dia desse eu assisti aí com um grupo de pessoas um filme que saiu chamado Nefários, que é a história de uma possessão diabólica, mas está muito bem feito. Eu acho que doutrinariamente não encontrei nenhum erro. Eu vi que ficou todo mundo assim, de boca aberta, pensando, todo mundo saiu pensativo, e eu pensei comigo, quanto tempo vai durar isso? Até amanhã? Será que dura? Não sei. Porque o desejo das pessoas de abraçarem logo os prazeres do mundo e as coisas mundanas, as coisas materiais, é tão grande que a gente fez como um grande empecilho para a salvação. E pensar no inferno, então, aí vem aquele cético que diz assim, mas o inferno existe mesmo? Não, o inferno existe, mas está vazio. Eu não sei por que Deus criaria um local de sofrimento para deixar vazio, fica guardado aí. Na hora que eu precisar, eu uso. É estranho esse tipo de consideração. o inferno existe, sim. Bom, mas alguém vai dizer, alguém foi lá, alguém voltou para contar, você já deve ter ouvido isso, me falem aqui nos comentários, você já deve ter ouvido esse tipo de comentário, né? Alguém voltou, alguém foi lá, alguém viu. Hoje nós vamos comentar um texto de alguém que foi lá, que viu, que viu sete tipos de sofrimentos que existem no inferno. e é simplesmente Santa Faustina Kowalska, essa grande mística polonesa que teve revelações impressionantes a respeito da divina misericórdia. Olha, portanto, nós vamos falar da divina misericórdia, hein? Calma aí, não saiam correndo, mas vamos ter que falar do inferno, né? Não saiam correndo. e eu vou compartilhar com vocês aqui um texto espetacular tirado de dentro dos manuscritos dela, dentro do diário de Santa Faustina e que é impressionante. Então, vem comigo que nós vamos percorrer esse trajeto e vamos entender bem o que é que está em jogo para o nosso futuro, para a nossa alma, para a nossa salvação. Salva Maria, queridos irmãos, a grande família Regina Fide, Brasil, o mundo, é com enorme satisfação que eu volto a gravar depois de um pequeno inverno e peço orações a todos. Aliás, agradeço as orações na quantidade de comentários que eu fui lendo tudo, né? Tinha tempo, tinha hora, obrigado por ficar acamado. Fui lendo a quantidade de comentários de pessoas dizendo que iam rezar, que eu ofereci orações. O que eu posso fazer a não ser agradecer coletivamente, porque é impossível. Mas eu tenho certeza que essas orações pesaram, porque realmente a minha coisa tinha chegado a um ponto que eu nem sei bem qual era, nem sei bem que nome dá para o diagnóstico dos médicos. Hoje estou aqui recuperado, de vez em quando uma tossinha, etc. Bom, tenho os irmãos de toda a grande família Regina Fide. meu nome é André Gutiérrez para aqueles que não me conhecem e vamos gravar esse programa muito especial a respeito de revelações ao Senhor Jesus Cristo a Santa Faustina Kowalska. Falando de inferno, fala-se de purgatório e muitas e muitas almas sofrem no purgatório, muitas. Tem aquela alma que acabou de falecer, a família mandou rezar uma missa, chamou o padre e esqueceu. Tem aquela alma que ninguém mais reza por ela. Ela morreu em alguns séculos atrás. Está no fundo do purgatório esperando uma pena de um, sei lá, centenas de séculos. para sair de lá. E tem aquela, e essa alma sofre muito e não tem ninguém que reza uma Maria para aliviar essa alma que está ali nesse fundo do inferno. Por outro lado, tem algumas que estão esperando uma Maria para sair e elas que não podem fazer nada por si mesmas, podem fazer fazer muito por você que rezar pela salvação delas. É por isso que nós estamos distribuindo gratuitamente este livrinho, Chaves do Céu, Libertação das Almas do Purgatório. Esse livrinho é impressionante, tem orações. Veja bem, eu tenho certeza que quem rezar algumas dessas orações pelas almas do purgatório vai ter muita alma no céu, já no paraíso, agradecida por você ter tirado ela ou por você ter aliviado ela num determinado momento. É certo, as almas do purgatório são incrivelmente gratas. Então, você está esperando o que? Liga para esse número que está aqui embaixo e peça o seu livrinho, é gratuito, porque isso aqui é um presente nos Filhos Protegidos do Padre Pio que se uniram para nós fazermos essa edição. e essa edição está no fim, o pior é isso, é que foi, não tivemos o resultado de tudo que a gente precisava, estamos já precisando fazer uma segunda edição, as pessoas pedindo muito, etc, mas eu acho que também é prioritário, que quem reza para os almas do purgatório reza para si mesmo, nesse sentido que eu disse. Bom, então, não deixe de pedir, não deixe de pedir e vamos entrar direto na nossa matéria, Santa Faustina vai ao inferno e revela o castigo dos pecadores. Diário da misericórdia divina em minha vida de Santa Faustina Kowalska foi tirada. Então, quem acredita no inferno e no diabo costuma ser ridicularizado nos tempos que correm. Você já foi ridicularizado? É provável que sim. Alguns defendendo a ideia de que Deus é misericordioso e não castigará ninguém. Lutero dizia isso. Não. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo já foi suficiente para pagar a pena de todo mundo para todos os séculos ou seja, tem essa confiança é a doutrina protestante e peca porque o que vai valer o seu sacrifício se Jesus fez o sacrifício infinito brutalidade isso, né? Na prática não funciona bem assim porque sempre tem aquela coisinha será que etc. Alguns defendem a ideia então de que Deus é tão misericordioso que não castigará ninguém e afirma que o inferno não existe ou está vazio. Eu ouvi autoridades eclesiásticas falando isso. Eu ouvi. Quem já ouviu? Escreve no comentário. É importante o comentário para que o nosso vídeo seja muito visto no YouTube. O nosso objetivo não é ganhar clique não é ganhar nada é fazer apostolado é fazer com que chegue ao máximo de almas que estão precisando desse ensinamento. Outros querendo permanecer em seus pecados aquele pecado de estimação que o sujeito não quer largar de jeito nenhum ele diz ninguém esteve lá para contar como é que é e hoje nós vamos ver que essa pessoa está muito equivocada. Deus se ri do ímpio diz o Salmo 36 como uma resposta soberba desses homens Deus quis que a apóstola da divina misericórdia Santa Faustina Kowalski visitasse o inferno. Através dessa visita Santa Faustina nos revela exatamente o que se encontra nesse lugar exatamente o que se encontra para onde descem as almas daqueles que morrem em pecado mortal a fim de serem punidas eternamente. Nesses dias de hospital eu vi muita gente reclamando visitas pessoas vão visitar os outros etc. Enfim, eu estava em uma ala que eu nem podia receber visitas porque eu estava sendo tratado com uma força tarefa em cima de mim. bom eu olhava para as pessoas às vezes eu saia um pouquinho do quarto e olhava são pessoas que nem cogitam em que elas muito rapidamente vão ser surpreendidas e vão ser surpreendidas por uma condenação eterna. Eu estava por exemplo esperando para fazer uns exames contava muita gente com essa espécie de bactéria eu estava esperando 4 horas 3 ou 4 horas de uma sala todo mundo tossindo 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 e chega uma hora que começa a dar desespero porque a gente começa a ver um sujeito que chegou há muito tempo que de repente daí 3 horas ele é atendido a chamada aí a gente fala meu Deus eu vou ficar aqui agora esse sofrimento acaba uma hora o médico me chama eu vou levar 5 horas 6 horas me chama uma hora eu vou ser medicado né agora quem está no inferno nunca mais sai de lá nunca mais e me dava aflição eu às vezes tinha vontade de começar a gritar lá dentro dizer pessoal isso aqui não é nada perto da condenação da condenação eterna que muitos podem estar em vias de receber ainda mais no hospital ainda mais no hospital bom no dia 20 de outubro de 1936 guardem essa data Santa Faustina entrou no retiro de 8 dias durante o qual foi conduzida por Deus ao inferno e revelou ter visto o seguinte abre aspas agora é Santa Faustina falando hoje conduzida por um anjo fui levada às profundezas do inferno um lugar de grande castigo e como é grande a sua extensão imagina para caber quase a humanidade inteira pecadora eu vi sete tipos de tormentos ela diz tipos de tormentos que eu vi lá ela fala de sete e aí vocês vão ver como isso está colado na realidade não tem poesia aqui o primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus a pessoa saber que nunca vai ver Deus se você agora pensar que você vai viver eternamente e não vai ver mais Deus não vai saber quem é Deus não vai ter contato com Deus é um sofrimento tremendo mesmo sem fogo não sei nada o que nos move o que nos anima o coração é saber que em um determinado momento nós vamos ver nosso Senhor Jesus Cristo a Santíssima Trindade Deus Padre Nossa Senhora os anjos face a face isso é fenomenal mas precisa salvar então esse é o primeiro tormento e é o pior parece o segundo tormento é o contínuo remorso de consciência que que eu fiz que barbaridade perdi o paraíso por tão pouco tão pouco tão pouco e não tem mais jeito não tem mais jeito eu sei que não é gostoso falar isso não é gostoso nem pra mim imaginar isso aqui porque a gente tem que fazer uma meditação séria sobre isso senão nós sabemos onde é que será nosso fim e eu vi esses dias que é muito fácil é muito fácil então a alma nesse caso desse remorso de consciência ela é ela é continuamente tornada tomada por uma angústia uma tristeza um arrependimento profundo que nunca vai ter fim nós sempre estamos falando do eterno o terceiro sofrimento o de que esse destino nunca mudará então é você na sala de espera o médico nunca vai te chamar você nunca vai parar de tossir vão passar dias horas não vai vir comida não vai vir nada isso não é nada perto do tormento do inferno um destino que nunca mudará nunca ah mas será não tem será não muda mas alguém foi lá calma aí se você me fizer essa pergunta agora depois do que a gente está lendo aqui tem que rever um pouco seus conceitos a Santa Faustina foi lá e está contando né e deve ser uma coisa angustiante você ficar vivendo num lugar que nunca vai acabar o castigo né o quarto tormento é o fogo que atravessa a alma mas não a destrói é um tormento terrível é um fogo puramente espiritual aceso pela ira de Deus imagina o que é a ira de Deus a gente vê terremotos catástrofes vulcões em erupção isso aí Padre Pio dizia o fogo no inferno comparado com uma vela é uma brisa a vela vira uma brisa desculpem ainda não são os dias lindos é então esse fogo é puramente ele atravessa a alma não a destrói é um tormento terrível é um fogo puramente espiritual e o nosso corpo ainda não está no inferno nosso corpo só vai no fim do mundo no dia do juízo na hora da ressurreição dos mortos e aí vai ter o grande juízo universal e aí a pessoa vai sofrer com alma e corpo e tudo não pensa que nesse dia vai ter olha vai ter uma repescagem entendeu você sofreu muito no inferno ah sofreu olha pensa bem vamos vamos dar dar uma revisada aqui na sua ficha não tem isso não não tem isso não pelo contrário você toma aqui o seu corpo agora vai queimar junto com a sua alma e vai queimar sem nunca se consumir o quinto tormento é a contínua escuridão o terrível cheiro sufocante e embora haja escuridão então os demônios e as almas condenadas vencem mutuamente e vem todo o mal dos outros e o deles mesmo quer dizer as pessoas estão lá uma escuridão sufocada aquela gás subindo etc mas ao mesmo tempo ela vê os demônios ao mesmo tempo ela vê outros pecadores e vê o que eles estão passando e o que eles fizeram e os outros pecadores vêem o que ela fez para merecer o inferno será que tem muita gente que vai acompanhando nesse vídeo até agora me escreva aí nos comentários eu estou aqui firme eu não sei que minuto nós estamos eu estou aqui firme na parte que falou da escuridão do inferno o sexto castigo o sexto tormento é a contínua companhia do demônio o demônio não vai ficar aí vai queimando aí feito um churrasco que eu deixo lá não ele vai ficar continuamente fustigando a sua alma continuamente e o anjo aguardo o anjo aguardo vai para o purgatório no purgatório o anjo da guarda vai vai consolar as almas São Miguel Arcanjo as almas estão no purgatório não tem nenhum desses castigos o desespero a sensação de que não vai acabar nunca a angústia do pecado nunca mais vai ver Deus ela não tem ela morreu em estado de graça e ela está no purgatório e ela quer passar por essa purificação antes de olhar Deus face a face ela tem necessidade disso imagina um demônio continuamente você conviver com um demônio que fica o tempo todo debochando e você jogando na sua cara por que você está lá sabe por que você está aqui por que você roubou você fez isso por que você desobedeceu seu pai sua mãe você cometeu pecado contra a castidade pecados brutais pecados de adultério pecados sei lá do que por isso que você está aqui viu seu idiota seu trouxa entendeu e continuamente relembrando é uma espécie de exame consciência macabro contínuo o sétimo tormento é o terrível desespero ódio a Deus maldições e blasfêmias quer dizer a alma que está lá ela está blasfemando continuamente contra Deus ela odeia Deus que jogou ela no inferno alguns santos dizem que as almas vão para o inferno sozinhas elas se atiram no inferno elas não aguentam contemplar a face de Deus mas odeia já pensou Lutero como foi depois da sua doutrina da justificação que está tudo resolvido cair lá e bem fundo porque até hoje leva muitas almas para o inferno já pensou as blasfêmias os ódios coisa tremenda são tormentos que todos os condenados sofrem juntos mas não é o fim dos tormentos existem tormentos especiais para as almas os tormentos dos sentidos olha então ela vai falar que calma aí que algumas coisas são feitas sob medida de acordo com o pecado que a pessoa cometeu ou de acordo com o pecado que a levou para o inferno então ela diz assim cada alma é atormentada com o que pecou de maneira horrível indescritível eu fico vendo às vezes a gente passa pela rua tem um outdoor uma imoralidade pessoas passam olham cometem pecado de olhar não tem vigilância aquela pessoa que pousou para o outdoor ela acumula todos os pecados dos que pecam por causa dela ou dele sei lá já pensou o que seria isso quer dizer a parte de o pecado específico que levou essa pessoa para o inferno o pecado da sensualidade então ela vai ser atormentada principalmente nesses itens nesses pontos cada alma é atormentada com o que pecou de maneira horrível e indescritível ela nem descreveu aqui existem terríveis prisões subterrâneas abismos de castigo onde um tormento se distingue do outro então não é aquela história que joga lá na bacia todo mundo queimando tem muita representação de quadros de inferno todo mundo queimando não cada um está queimando especificamente na razão que o levou para o inferno é sob medida e para sempre eternamente eternamente eu saí no final de semana para ir à missa com muito cuidado porque eu estava muito frio etc me agasarei bem eu vi tanta gente ali que não estava nem aí para a questão do inferno para a salvação da alma eu vi tanta gente que comungou meu Deus e me contou uma pessoa aqui o padre só atende com hora marcada e uma antecedência como é que vai ser o inferno de um homem que tem nas mãos o poder da absolvição nas mãos a possibilidade de perdoar e salvar uma alma ele só atende com hora marcada e com antecedência como é que vai ser o castigo desse homem no inferno vai ser tudo com hora marcada ah não aí vai ser o contrário é castigo o tempo todo e cada vez que ele uma alma encontrar com ele foi por causa de você que eu estou aqui você que eu não quis me atender não quis me perdoar eu lhe procurei num momento bom eu lhe procurei num momento de alma bom que eu estava disposto a me reconciliar com Deus a pagar meus pecados e você que lá no inferno não vai ter tratamento do senhor eminência excelência não você me jogou aqui por causa sua eu estou aqui por causa sua eu fiquei furioso e fui para uma outra religião mesmo sabendo que fora da igreja católica não há salvação eu fui de raiva eu fui de raiva e agora eu estou aqui por causa sua já pensou o dia inteiro sofrendo essas é imprecações existem já falei prisões subterrâneas abismos de castigo ela diz eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus quer dizer não é qualquer um que pode ir fazer essa visitinha no inferno não então mas ela está aqui ela diz que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou tato audição os olhos pecados os olhos se comete muito pecado com os olhos o sentido com que ele pecou e por toda a eternidade imagina o tipo que escreve um livro herético aquilo ali continua rodando o mundo o indivíduo que faz um filme pornográfico ele depois se confessa tá bom mas o filme continua rodando quantos pecados se cometem na internet quantos pecados vão ficar aí rodando levando mais pessoas para o pecado perdendo almas perdendo almas perdendo almas irresponsabilidade se alguém estiver cansado de ouvir eu compreendo mas se nós não nos prepararmos nós estamos chegando nos dias nós temos que nos agarrar os ensinamentos da Santa Igreja nos agarrar a Nossa Senhora nos agarrar aos santos ao Santo Padre Pio nosso pai principalmente né fazer apostolado para que mais pessoas saibam dessas coisas nós não podemos ser omissos nem deixar para amanhã amanhã eu faço alguma coisa depois de amanhã quem sabe quem sabe cuidado que nesse intervalo pode acontecer muita coisa muita coisa ela diz estou escrevendo isso por ordem de Deus para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno ou que ninguém esteve lá e não sabe como é Deus mandou ela escrever isso aqui eu irmã Faustina por ordem de Deus estive nos abismos para falar as almas e testemunhar que o inferno existe sobre isso não posso falar agora tenho ordem de Deus para deixar isso por escrito e ela deixou no diário dela os demônios tinham grande ódio contra mim claro foi uma pessoa santa entrando lá com o mandato de Deus vai lá para ver e para depois fazer apostolado né os demônios tinham grande ódio contra mim mas por ordem de Deus tinham que me obedecer o que eu escrevi dá apenas uma pálida imagem das coisas que eu vi é terrível tudo isso aqui isso aqui é uma pálida imagem uma pálida percebi no entanto uma coisa o maior número das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existisse algum tempo atrás nós vemos aí um superior de uma congregação que dizia não o inferno não existe aquilo ali demônio não existe é uma não me lembro ele fala uma figura de retórica já pensou esse homem na hora que ele descobri ele não tem volta ele não tem volta então o maior número de almas que lá estão são daqueles que não acreditavam que o inferno existisse quando voltei a mim não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem ali terrivelmente e por isso rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores incessantemente peço a misericórdia de Deus para eles então aqui ela já começa a dar uma definição do que é a divina misericórdia a divina misericórdia não é nosso senhor Jesus Cristo com um paninho chegou aqui ah meu filho você está com pecadinho vai lá passa pode entrar no céu olha você está mais feio o negócio fica aí no purgatório um tempo não a divina misericórdia é nós rezarmos para termos condições de nos arrependermos e podermos usufruir dessa misericórdia de Deus padre Pio dizia uma coisa que eu contei para um amigo meu ele ficou até impressionado ele diz o que acontece aqui nessa terra não é castigo é misericórdia castiga só depois porque mesmo quando Deus manda uma catástrofe uma doença um castigo qualquer que a gente chama de castigo ele na verdade está mandando uma misericórdia para que nós nos convertamos agora se a gente não aceitar essa misericórdia que a gente vai chamar de castigo o que vai acontecer aí vai ter o castigo do outro lado pensem nisso é uma visão bem diferente esse meu amigo eu encontrei com ele depois no enterro de um outro amigo que faleceu e ele falou para mim sabe que aquilo que você me falou do padre Pio eu fiquei pensando naquilo é isso aí então quem está vendo o dia misericórdia é como uma espécie de pix lembra quando a gente era criança que brincava de pix quando a gente segurava num lugar ninguém podia pegar na gente não é assim não não é assim não e não deixe para descobrir isso depois então ela reza agora com mais fervor pela conversão dos pecadores em fevereiro de 1938 portanto dois anos depois dessa aparição Santa Faustina ouviu de Deus nosso Senhor algumas palavras que complementavam e explicavam o porquê de sua estado no inferno dois anos antes então aspas ela diz hoje ouvi do Senhor estas palavras dois pontos no antigo testamento eu enviava profetas ao meu povo com ameaças hoje estou enviando-te toda a humanidade com a minha misericórdia hoje estou enviando-te a toda a toda a humanidade com a minha misericórdia então nosso Senhor aqui não está fazendo ameaça ele está mandando a misericórdia e a misericórdia é dizer que dá tempo de mudar dá tempo de fazer alguma coisa dá tempo de se confessar dá tempo de mudar de vida não seja apego de surpresa o Senhor diz ainda não quero castigar a sofrida humanidade olha a bondade dele mas desejo curá-la estreitando-a ao meu misericordioso coração aí vem também a devoção sagrado coração de Jesus que o Padre Pio tinha que era uma coisa maravilhosa continua nosso Senhor falando para ela utiliza os castigos apenas quando eles mesmos me obrigam a isso e é com relutância que minha mão impunha a espada de justiça quer dizer ele não quer fazer justiça imediatamente se fosse ao contrário esse mundo já tinha acabado as barbaridades que a gente vê eu nem gosto de citar algumas barbaridades mas vocês sabem porque senão o nosso canal de repente sei lá o que esse é o meio que nós temos para fazer apostolado bárbaro antes do dia da justiça estou enviando o dia da misericórdia então esse vídeo que você está assistindo hoje veja como nosso Senhor Jesus Cristo te mandando antes de mandar a justiça te mandando o dia da misericórdia nossa saudade mas o Senhor só falou coisas horríveis que ótimo te assustou é bom você vai mudar de vida você vai tomar cuidado que bom que misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo que misericórdia antes do dia da justiça estou enviando o dia da misericórdia pensa aí o que você pode fazer hoje para começar a mudar isso eu recomendo uma coisa começar a rezar o Padre Pio fazer apostolado o Padre Pio ele converteu tanta gente o nosso canal já está chegando a um milhão de inscritos eu já li tanto comentário mas tanto comentário de conversões incríveis que a única coisa que a gente pode fazer é não parar e você pode me ajudar com isso não parando não se omitindo fazendo a sua parte cada um de nós faz a sua parte alguns fazem mais partes que os outros esses louvados seja nosso Senhor Jesus Cristo eu respondi quando ele fala do dia da misericórdia ó meu Jesus falai vós mesmo as almas porque as minhas palavras são insignificantes bom aqui termina essa visão as suas visões surpreendentes e podemos dizer até chocantes não são apenas uma resposta àqueles que zombam de Deus quanto comediante tem por aí zombando de Deus fazendo sketch brássio quantos quantos né o responsável de colocar uma imagem brássio na catedral da Alemanha que violava o dogma da Imaculada Conceição que colocava Nossa Senhora em uma pose asquerosa como se ela estivesse tendo parto naquele momento e não foi assim então suas visões podemos dizer chocantes não são apenas uma resposta àqueles que zombam de Deus são também um alerta para todos se não nos convertermos veja o que nos espera eu vi outro dia que o Papa recebeu comediantes não vou dizer que todo comediante fosse ruim nem que o Papa não devia receber nem nada não vou entrar nessa questão mas eu vi comediantes brasileiros que ofendem Nosso Senhor Jesus Cristo todo final de ano para dizer só isso blasfêmias tremendas eu falei mas não tem ninguém na Secretaria do Vaticano que disse para o Papa olha esse aí ele blasfema contra o Nosso Senhor Jesus Cristo da forma mais aviltante possível não pode ser atendido ah mas a misericórdia a misericórdia seria dizer isso para ele seria dizer isso porque ele saiu de lá e voltou a continuar pecando vocês devem saber de que eu estou falando o testemunho o testemunho da apóstola da misericórdia é dirigido a nós homens e mulheres do século XXI não se trata do relato de alguém que viveu na Idade Média uma época todo mundo dizia que é um testemunho contemporâneo para a nossa época portanto suas visões devem nos auxiliar a buscar a verdadeira amizade com Cristo do nosso Senhor sem demora sem demora você está assistindo isso aqui já é tarde da noite não vai encontrar padre aí para se confessar amanhã toma essa providência sábado sábado é do jeito domingo eu vou na missa eu aprendi que a gente recebe muita coisa de surpresa então sem demora seja pela oração mais constante seja caso necessário pela busca de uma confissão o quanto antes porque como diz São Paulo não vos enganeis de Deus não se zomba o que o homem semeia isso mesmo colherá uma das epísticas de São Paulo está aí você gostou desse vídeo você acha que a gente devia tratar foi muito brutal eu não inventei nada eu li o que Santa Faustina Kowalska recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo você acha que é importante a gente continuar tratando isso eu acho importantíssimo não é que eu acho importante eu acho que isso aqui é o pronto-socorro da alma tratar disso aqui é pronto-socorro não é alguém que vai fazer uma cirurgia plástica eletiva não vou melhorar não você está com febre alta está tossindo pneumonia vai morrer se não for se não for diagnosticado rapidamente medicado eu peço fica muito que Nossa Senhora os Santos Anjos o Padre Pio coloque isso na alma de cada um dos que estão me ouvindo e tomem atitudes e decisões importantes para a salvação da alma para não cair na eternidade na eternidade do inferno está aí eu estou deixando aqui no final do vídeo os segredos do inferno como os demônios operam entre nós revelações Santa Francisca Romana tem revelações que não acabam mais então essa é muito importante que nós fizemos se você puder como eu disse nós estamos numa campanha desesperadora de arrecadação de fundos para conseguir fazer escapulários para conseguir fazer mais edições desse livrinho está uma coisa terrível mas se cada um der um pouquinho aqui nesse nesse QR Code que está aqui ou aqui não sei se cada um der um pouquinho meu Deus nós fazemos um apostolado imenso e Deus sabe o que é pouquinho e o que não é pouquinho Deus sabe o que você pode fazer e faz pela metade ou o que você pode fazer e nem faz mas ele sabe isso não sou eu que vou julgar mas faça uma coisa tentem alguma coisa pense em ser um filho protegido padre teu ah mas eu agora que eu estou vendo isso aqui não tem mais o plantão para eu telefonar nem para pedir o livrinho nem para pedir o devocionário faz mal entra no whatsapp eu vou colocar o nome do whatsapp aqui você pode se inscrever com a maior tranquilidade e imediatamente seu nome vai entrar nas intenções 130 missas anuais se isso não ajudar na salvação de alguém eu não sei mais o que ajudar na salvação não sei mais não é mandando um CD com uma música relaxante não vai salvar então vamos lá deixe seu like peça uma benção ao padre Pio no seu like compartilhe inscreva-se no canal e na hora que você compartilhar ou quando você se inscreve você é incluído na missa de súplicas ao padre Pio da próxima quinta-feira no caso é amanhã mas não faz mal na outra você entra e todas aquelas pessoas com quem você compartilhar qualquer vídeo do canal também serão contempladas nas intenções dessa missa não é pouca coisa não é pouca coisa tá bom então acho que eu falei tudo o que eu ia falar vamos agora rezar a nossa Maria e depois a benção do nosso padre Pio Salve Maria queridos irmãos da grande família Regina Fidei eu agradeço antes de mais nada ao padre Pio por ter permitido tocar esse vídeo que eu pela manhã achei que não ia ser possível e tão mal que eu tava e peço que rezem por mim pra que eu possa voltar à rotina normal tá bom pra que a gente possa fazer apostolar não é pra viver bem que eu tô querendo não quero pra fazer apostolar tá bom então vamos rezar e depois a benção ao nosso padre Pio e rezar nas intenções pessoais de cada um em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amém em nome da casa da filha da filha da filha da santa você se o lado de ser Maria agora em um mundo onde a fé testada a cada dia aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção hoje você é convidado a se juntar a esta missão sagrada com um dos filhos protegidos o padre Pio imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do padre Pio esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar uma doação mensal de apenas 30 reais equivalente a um real por dia você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam sua contribuição e favorece com mais de 130 missas anuais incluindo o envio do seu nome para o santuário do padre Pio junto ao seu corpo incorrupto em São Giovanni Rotondo seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do padre Pio onde será abençoado pela proximidade do grande santo mas há uma urgência em agir agora não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção cada centavo investido será como uma prece pedindo ao padre Pio que coloque você sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo juntos podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual junte-se a nós nesta família de fé e transformação agradeço desde já por sua generosidade e confiança a história e não é é não é não não